Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é mais um Blade E é isso galera, você está assistindo esse vídeo domingo, dia 1º de dezembro E no mês de dezembro até o Natal, aqui no canal terão vídeo todos os dias às 10 da manhã É isso aí, 25 vídeos, de hoje dia 1º até dia 25 de dezembro que é Natal, que eu vou soltar o vídeo especial de Natal Você vai ver vídeo todos os dias às 10 da manhã Então, olha a dedicação para o mês de dezembro no canal, vídeo todo dia às 10 da manhã O mínimo que eu peço para vocês, deixa seu like Cara, se metade das pessoas que estão assistindo os vídeos deixasse o like, esses vídeos iriam alcançar muito mais pessoas Então galera, a gente vai começar esse primeiro vídeo aqui com o Clebinho Cê é louco Deixa eu contar uma história Ah, falando nisso Vai começar aí Falando nisso, tem um vídeo aqui no canal muito legal O Clebinho agora já é patinador amador, indo rumo ao profissional Mas eu tenho um vídeo aqui no canal que bombou, tá aqui no card É patinador iniciante Vê o que o Clebinho há um ano atrás, um ano né Isso aí Um ano atrás já estava andando Então, tá aqui no card E olha só, o Clebinho Esses dias a gente tirou um blade, tá ligado? Ele fez eu pegar B-L-A-D Ele ficou por um Pra ganhar de mim E aí o pai ganhou, tá ligado? E aí assim ó O amador É só o nome, é o amador versus o pro Então O primeiro vídeo de dezembro E eu acredito que seja o segundo e o terceiro Que a gente vai gravar mais que um aqui Serão blades comigo e com o Clebinho Demorou? E o vídeo É esse blade A gente vai fazer blades com outras regras Esse blade é aquele esquema O cara acerta a manobra do quem está na vez Não toma a vez Por isso que não é as manobras cantadas Não tem muito o que dizer A gente para a câmera ali Aí a gente tira para o ímpar Que eu jogo em pó E o cara vai indo O cara só perde a vez Se ele errar Fechou, Clebinho? Fechou E aí é Para o ímpar Mano, a gente vai começar a tirar para o ímpar Que nós é brasileiro O ímpar O ímpar Ai, ele ganhou Ele vai começar Eu acho que O primeiro vídeo de dezembro Já não vai ser legal pra mim Eu acho que vai dar merda Porque o moleque Ó, o moleque tá rato, cara Moleque tá rato mesmo Ô, Clebinho É verdade que você desceu o cano da Start De Aleup Top Est? Foi, foi, foi Tá filmado O Toko ali já filmou Ah, mano Ele desceu esse cano aqui, ó De Aleup Top Est Pensa no quanto o moleque tá rato, mano Tá rato mesmo Então Vou parar a câmera ali A gente vai começar Tomara que ele me passe a vez em algum momento, né? Olha o nosso tripé É uma pedra, cara Demorou? Vamos parar a câmera aqui E segue o Blade Oh, o Overwatch É um sentido A gente vai fazer que eu fosse Michael É uma pedra Assim, ó A nossa pedra Deja rega Então É Vem Deja 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 Clévinho passou a vez! Caraca! Falei lá, meu. Falei lá! Foi muito do coração bom ali, cara. É. Falei, acertou. Falei, acertou. Falei. É. Falei. 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 o clébio tem mais uma chance e eu arrisquei as manobras foda dele que a gente tirou ele mandou fez eu pegar letra assim ó fácil o clébio valeu demais o amanhã amanhã às 10 da manhã vai ter mais um blade eu e o clébio vai tirar mais um blade aqui no caixote e daqui dois dias se prepara que tem mais surpresa o alisson tá ali ó o caiu também eu acho que eu e o clébio que tá guerreando aqui vai se juntar para dar um pau naqueles caras ali ó tá ligado no caiu e no no ali tá ligado e é isso mano valeu demais cara deixa seu like não esqueça do seu like precisou da gente golroler.com.br pode chamar a gente no whatsapp manda um salve lá e é isso eu aguardo vocês até amanhã às 10 da manhã com mais um blade aqui no canal a revanche de agora né revanche vai ter vai ter vai ter toma tão segura o 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